E aí senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais um vídeo, para quem não me conhece, sou Murilo Janete, no canal da MG Minis Daicast, onde a gente fala de carros em miniaturas, hot wheels, matchbox e todas as outras marcas. Bom, já é tradicional nesse canal, um vídeo de caça toda semana, que é caça ir atrás das lojas, achar as raridades. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, sempre no botão de curtir, se inscreva nesse canal, se inscreva no sino, porque todo dia, sagradamente, às 8h15 da noite, tem vídeo novo para você. Estamos chegando aqui numa loja Target, loja Target que é uma das melhores opções aí, pelo menos nos Estados Unidos, de achar brinquedos. Bora! Chegando aqui, mainline bombando, hein, velho? Tinha uma pessoa aqui olhando, mas eu já peguei aqui um fusquinha. Eu vou dar uma sapiada, mas estamos na Target, né? Era para achar os Red Edition, que são as exclusividades da Target, mas aparentemente alguém chegou antes que nós. E mesmo assim eu vou dar uma sapiada, porque está muito cheio, às vezes foi a, sei lá, às vezes a repositora que estava com preguiça e fez essa parada aqui, mas eu acho pouco provável. Vamos lá, vamos ver aqui mais rapidinho, 7 Hot Wheels Premium, é o da Kukombi, né, para quem não sabe, Kukombi é aquela ali, Kukombi é curta, mas já duvido que tenha alguma aqui. Tem o Tranos ali no fundo, helicóptero do Tranos, motinho do Deadpool. A Kukombi é a Kukombi não vai ter, não. O Movel, nova nave do Lightyear, novo filme do Buzz, Mariozinho novo aí também. Lembrando que na América são esses preços, mais o imposto local, seja lá do estado que você estiver aqui, em Michigan, 6%. Novo carro de controle remoto do Batman, R$ 22,99, assim como o Tesla Cybertruck, aí depois entra em promoção para R$ 12,00. Faz parte, matchbox ali bombando, mais um Fusquinha, acredita que até hoje eu não comprei esse Fusquinha, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que não. Alguma coisa aí de Johnny, vamos lá, primeiro Walmart do dia, mainlinezera aí, aqui eu estou em um lugar bem próximo a Detroit, olha que judiação, cara, 1, 2, 3, 4, tudo roubado, cara, matchbox, opa, isso aqui tem um aqui, eu vou levar, vou deixar para trás isso aqui, já começamos bem a caça. A caça é tudo vazia, cara, vocês vão escutar barulhos de fundo, que são dois agitadinhos, que estão comigo hoje, olha que bonita, Auto World totalmente all black, silveirado, louco, hein, gostei. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, um Dodge Challenger, mais dois Auto World, é, vamos para a próxima loja, né, porque aqui não deu muita sorte não, chegou ali, só o set, já acabou, mais nada aqui, nem mainlinezera, hein. Vamos lá, aqui perto tem uma Target, antes mostrar, esses M2, Panam, Firestone aqui, vamos lá, vai, 1, 24, vamos lá para a Target, aqui perto. Esse aqui está bonito, mas não vou levar não. Chegando aqui agora na Target, Greenlight aí, bombando nas Target. Será que a gente vai achar um Green Machine, uma vez eu achei uns Green Machine no Maier, faz tempo também. Greenlight também só repete as mesmas coisas, cara, faz 5 anos que eu vejo esses do Jim Carrey, o que mais aqui, olha, Hot Wheels, Tim Transporte novo, já abrimos aqui no canal. Uma caixinha completa, os sets do Mustang, os do Nissan já não tem mais, nem os do Plymouth, mainlinezera do kit, dá uma sapiada essa mainlinezera aqui, né, ver se tem alguma coisa aqui que nós quer, nós quer, fusquinha, já tem dois aqui que nós quer, vamos lá, vou mostrar para vocês o que eu acho. É, pessoal, vou mostrar ali para vocês, alguém já chegou antes, já estava tudo organizado a outra sessão. Achei uns fusquinha, ó, os caras só querem saber de Red Edition e Super Terranti, eu quero saber dos fusquinha. Achei essa Porsche aqui, ó, meus filhos gritando, achei essa Porsche que vai para a coleção, não tinha ainda. Essa Porsche também, variação de cor aí do lote G, também não tinha ainda. Olha, os kits, os kits eu não vou pegar muito não, até porque eu já tenho, mas peguei dois aí para deixar. E aqui o Mercedesinha, né, vamos lá, até que deu bom, Gasserzinho, Gasser sempre é bom. Por que eu compro muito Gasser? Porque na pior eu passo para o customizador ali, sei lá, dois dólares, os caras pagam, os caras precisam, né, os caras vendem a cinquenta, sessenta dólares depois da customização, aí tem o custo já das miniaturas. Vou mostrar ali para vocês, ali, rapidinho, a gondola já toda arrumadinha, não dá para mostrar muito, mas está tudo arrumadinho já. Vamos agora para outra loja aqui, que eu acho que é um Walmart, estou no caminho de casa, estou voltando do aeroporto, tem várias lojinhas, na Apacaxi. Agora eu passei no da minha casa aqui, dia abril, dia seguinte, Homem Farm acessa a porta, será que chegou alguma coisa? Aqui é difícil, aqui, ó, aqui o pessoal pega tudo antes, bora? Então vamos lá, a Maylinezinha chegou uma coisa, está bem arrumadinha aqui, levar a Mercedesinha, levando bastante Mercedes, vou parar de comprar essa Mercedes, está louco. Matchbox faz tempo, não chega nada, vamos ver algumas coisas aqui. Olha, chegou as caixas aqui, ó, de novo as caixas, eu estou levando, porque só esta picape, a Chevy 62, além de valorizar no futuro, hoje o pessoal já está pedindo nela o tipo 20 dólares, só nela. Então eu vou levar assim, vou fazer uma promoção, com frete grátis para o Brasil, nessas caixas aí, enfim, linha do Soniczinho, do Silver, 5 dólares de plástico ainda, achei meio caro, hein? Aqui é a da Ariel, da Bela, o pessoal gosta, né, desses Hot Wheels Characters, cara. Ai, que louco, pensei que era o do Shawazaba lá, sei lá, do Street Fighter. Shuala wala, shuala wala. É, mano, está ruim o negócio aqui, ó. Tinha muita gente pedindo aquela van ali, vou levar aquela van ali, levar essa van aqui. Tan, 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 tan. Estou para receber isso aqui, mano, levar essa van aqui, gostei dela. É, gente, aqui, deu bom, né, não posso reclamar não, deu bom, deu bom. Vou dar uma sapeada ali nas mainline. Gostei desse skyline aqui, mano. Skyline. Mas é isso aí. E o R35, hein, do Brian. É do Brian. Chegando aqui agora no Mayer. Outra rede aqui. Vamos ver se aqui a gente tem boa sorte. Boom. Olha aí, acabamos de descobrir aonde foi parar todos os Mavericks. No Mayer. Eu não estava achando isso aqui, né? Olha o Maverickão aí. A gente já achou, né, no encontro de comprar a mão dos outros. O Mayer aqui recebeu e foi tudo embora. Vamos ver ali agora a sessão de brinquedos de Hot Wheels, no caso, né? Se a gente acha alguma coisa ou não. Vem lá em Niseira, lote. Até que o lote não é antigo. Tem o do Dado aí. O pessoal já tem, né, o Dado em casa. Tem uma piadinha pista, né, cara? Essa piadinha já deu aqui no canal, né? Já deu a piadinha do Dado em casa. Setezinhos e cinquenta e três anos. Inclusive, essa semana apareceram fotos que vai ter mais um set desse pra esse ano. Assim como foi feito ano passado. Tantantantão. Moving Parts novo. Moving Parts novo. Ford Picape. Vou levar. Corvette 2016. Vou levar. Olha um Cars, velho. Esse Cars aqui é extremamente raro, velho. Pelo menos na época era. Sem brincadeira. Eu não sei se eu tenho ele. Eu vou levar, velho. Do King. Eu acho que eu não tenho esse Cars. Coleciono Cars pra quem não sabe. Eu coleciono há muito tempo. 2020 M4. Vou levar. Aqui a Subaru Bart. Ah, já comprei essa caixa. A gente já fez. A gente já não fez unboxing no canal, não? Se eu não fiz unboxing no canal, eu esqueci. Mas isso aqui eu recebi, cara. Olha que brisa que eu tô, bichão. Olha, o que é isso aqui? Será que é o set novo? Ah, vou levar isso aqui. Olha que louco. Vou levar isso aqui. Vou levar. Se bem que depois eu acho no Walmart por... Ah, um dólar mais barato. Não tem problema, não. Olha esse aqui dos bombeiros. Que louco também. Tratorzão. Olha o Meier. Tá da hora, velho. Tá da hora o Meierzinho. Meierzinho. Vamos ver aqui o Meierzinho. Os Greenlight. Só o preço que não tá da hora, né? Sete doleta mais taxa. Talvez pelo Green Machine. Talvez a gente pagaria esse valor no Green Machine. Tô brincando. É o preço de loja, gente. É o novo preço. Esse aqui que louco. Olha, é todo o Flames. Da hora a qualidade da Greenlight, hein? Nesses grandão aqui. Hashtag curti. Nunca fiz um Greenlight exclusivo. Já fui perguntado se eu não queria fazer. Algumas vezes. Mas nunca fiz. Não sei porquê, ó. Chamo uma... Camarote da Moon aqui. O que mais que tem aqui? Uma senhora atrás ali me olhando. Não entendendo nada que eu tô fazendo. Sou meio baixinho. Tô na ponta do pé. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Outra Picape Moon ali, ó. Escondidinha, ó. Quase que eu não alcanço. Picape Moon é Picape Moon, né? Vamos levar. Essa aqui também é bom, hein? F100. Olha. Tá bom o negócio aqui, hein? Melhor que a Target. Melhor que a Target. Mustang. Esse aqui, esse ferro aí, é antigo já. Outro Mustang Coca-Cola. Dodge. Pô, vai ter a convenção da M2, hein? Daqui um mês. E a gente vai cobrir aqui no canal. Estaremos lá. Setezinho da Porsche. Já tenho em casa também. Nunca fiz unboxing disso aqui. Mas tenho lá. Aí tem aqui os do Exército. Do Exército. Várias paradas. Bom, deixa eu ver o que eu vou levar aqui, vai. Deixa eu ver o que eu vou levar aqui. E aí partiu, eu acho que em Walmart. Chegando no Walmart. Olha, se parar na paga de cadeirante. Não foi a cadeirante. 250 dólares de multa. Mas o preferidinho é o Walmart. Home & Pharmacy é a porta. Olhe para os lados. Pare. E vamos achar o Hot Wheels. Vixe, já vi que tá difícil. Mainline, zero. Zero, zero, zero. Já era de se esperar. Ainda mais aqui. Tem muita gente que mora aqui perto. Conheço muita gente que vem nesse mercado. Vamos ver o que é esse M2 aqui. Buai, buai. Uma das ilhas do Hawaii. Ó, da Fanta, velho. Vou levar essa da Fanta. Essa picapezona da Fanta não tinha ainda. E aqui o Gasser. Outra picapezona. É, gente. Olha. Olha a realidade dos mercados aqui, ó. Tem nada, velho. Tem nada. Ó, isso aqui tava na frente aqui. Aí eu fui ver. Ó aqui. Eu não tava vendo, velho. Ó o que tem ali, ó. Vou levar, cara. Isso aqui nem que eu guarde, cara. Isso aqui é muito nice, cara. Isso aqui daqui a um ano, cara. Vai explodir. Confiei no pai. Confiei no pai. E esse aqui também, né? Do Batman Nano. Do novo filme do Batman. Vem o Corvette. A Motoka. E o Batmóvel do filme. A Motoka tá muito louca, velho. Top, né? Vocês gostam dos Nano? Nano, Nano, Nano. Vou levar aquilo ali. Levar essa daqui. E partir. Vou levar mais uma dessa daqui também. Voltando pra casa já. Ó, Mercedesinha. Sendo a minha esposa desse carro. Vai ficar no sol, hein? Passar nessa Target. E vai. Vim aqui já essa semana. Mas vai que, né? Bora. Já vim aqui essa semana. Mas não gravei. E não comprei nada. Eu tava com meus filhos. Vamos ver aqui. Vocês são meus olhos aqui nesse exato momento. Matchbox. Vamos ver. Vamos ver aqui. Mais aqui, ó. Outra Target também tá. Olha, já achamos coisa boa. Vou levar, né? Não tem como deixar aqui. Não tem como deixar aqui, né, mano? Vou levar esse aqui. E mais um ali, ó. Eu vou pegar aqui, tá? Não vou deixar aqui. Levar um setzinho completo, vai. Vou levar esse aqui também. Deixa eu ver aqui mais um. Vou levar. Mas peraí. Eu já mostro pra vocês. Já mostro pra vocês. Eu já tava indo pra casa mostrar pra vocês o resumo dessa caça. Eis que eu falei, ah, vou parar mais nesse maierzinho. O maier foi a melhor opção de hoje. Então vamos lá. Mais um maier do lado da minha casa. Bora. Chegando aqui. Meilaineseira. Olha lá, falamos no jornal da iCast. Já chama ele aqui, rapaz? Já chama ele aqui? Um, dois. Olha lá que eu falei, ó. R$3,99. Hot Wheels Golden Car. R$3,99. Vamos pôr aqui no buraquinho. Tem vários, ó. Quantos vocês querem? Quantos vocês querem? Mercedesinha ali. Goofy. Goofy. Stuttbaker. Batman, Batman. Vamos ver. Vamos ver o que mais tem aqui. Mais nada, né? Mais nada. Ai, 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 ai. Matchbox. Vamos ver aqui. Green Light. M2. Aí, ó. Nada. Queima a língua trouxa. Vamos lá levar essas duas aqui, vai. Meu, como é incrível, né? Chegou M2. Ah, tá aqui os outros. Eu já falo, ué, levaram só tudo. E deixaram as shorts vendo? Swimming. Swimming, né? Swimming, não. É swing. É valer, velho. Vou deixar pra trás isso aqui, né? Bora. Maiorzinho. Parei. Pelo menos. Paga o McChic. Com o lucro. Ganha 2 dólares em cima. Paga o McChic. McChic. Ó, o packzinho triplo do Mario. Então, vamos lá. Resumo aqui da nossa caça. Foi a caça da mainlinezera, né? Gente, fusquinha. Eu tenho vários projetos e ideias para projetos pessoais. Então, eu compro mesmo. E fusquinha, gente. Eu vendo miniaturas. Isso aqui hoje, ah, todo mundo tem. Mas, cara, daqui a um ano, some, né? O azul mesmo, que foi o do lote anterior, já não tem mais. E esse fusquinha aqui, verde, clássico aqui, com a madeirinha na lateral. Pô, isso aqui não tem erro, cara. Né? A Mercedesinha, eu já tô com o estoque, vou parar de comprar. Mas é a mesma coisa, né? Lançou a preta, já não se acha mais. Lançou aquela outra cor, que outra cor que lançou? Cinza. Também não há céu mais. Daqui dois, três meses, as vermelhas já somem. E assim, consequentemente. A miniatura Golden, né? Que a gente já mostrou, falamos também no jornal da E-Cast. Ela até é diferente, ó. Pra colocar na gôndola, eles tem que colocar esse plástico, porque não vem na cartela. Exclusiva as Meyers, USA, fusquinha da Matchbox. Retrou a série. Essa nova Porsche também, gente. Porsche, Porsche. Gasser é Gasser. Tematicozinho também, né? E essa Porsche, cara, essa aqui eu até vou abrir. Porque essa aqui vai direto pra coleção. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Achei seis caixas do set premium Moon Eyes. Moon Eyes, né? Já fizemos unboxing aqui no canal. Chegou o cartel, chegou uns RLC ali. Enfim, Disney Pixar Cars. Não lembro se eu tinha esse. Provavelmente não tinha. Três packsinho desse aqui. Do Plymouth. Né? Com os Skyline. O dos Skyline é compra certo. Difícil ver isso nas lojas. Especialmente com esse bichinho aqui, ó. Esse bicho é fera. E aí? Já cobrem o editor aí nos comentários. Cadê o Skyline editor? Ó. Um ano. Um ano. Um ano já, hein? Infantinha. Picapezinha top. Moving Parts. Realmente eu já tinha caixa aqui em casa. Fui conferir. Não fizemos unboxing no canal. Falha minha. Mas podemos fazer. Esse aqui eu também não conheci. Achei muito massa. Eu acho muito top essas coisas com trailer. E um pouquinho de M2, né? M2, M2. Eu acho muito louco essas rodas. Olha essas rodas. Presta atenção nessas rodas. Achei muito louco essas rodas. Combizeira. Combizeira. E molares. Pô, até que foi bom essa caçinha, né? Foi ruim não. Olha que da hora. Então, se você gosta de vídeo de caça, já sabe. Sempre dedo no botão de curtir. E se não gosta de vídeo de caça, deixa um comentário. Vídeo do que você gosta? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês gostam de acompanhar aqui o canal. Então, interage aí com a gente. Comente, compartilhe. Vamos conhecer. Vamos conversar com vocês. Muita gente. A gente descobriu nessa semana que muita gente assiste, gosta, mas não é inscrito. Mancada, hein? É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Volto amanhã às 8h, 15h da noite com um vídeo novo pra você. Tudo sobre isso aqui, ó. Isso aqui é meus projetinhos, pessoal. Aqui, ó. Top demais. E agradeço sempre a vocês. Se tiver tempo, vai aparecer mais dois vídeos na sua tela. Volto amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.